Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, Bahia tem interesse em volante da Ponte Preta, chamado Felipe Amaral. Jogador de 19 anos, tem convocação para a seleção brasileira sub-20 e vamos saber detalhes neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Bahia, de acordo com Jorge Nicola, tem interesse em Felipe Amaral, por empréstimo com opção de compra. Ponte Preta só aceita vender. Jogador de 19 anos, volante, foi convocado pela seleção sub-20 no fim do ano passado. E ontem a Ponte Preta perdeu para a vitória por 3x0 e, segundo relatos, o jogador não teria ido tão bem assim. É mais um jogador promissor que o Grupo City tem interesse para vir para o Bahia. E aí eu fui pesquisar aqui no Transfer Market, que dá todo um raio-x do jogador. Ele nasceu no dia 8 de julho de 2003, tem 19 anos, tem 1,74m e a posição dele, segundo o Transfer Market, é meia central, não é volante. A posição principal do jogador é meia central, posição secundária, volante ou meia ofensivo. Então ele tem características ofensivas, o jogador. Só atuou pela Ponte Preta, no ano passado, 2022, ele passou a integrar a equipe profissional da Ponte Preta, até então era sub-17. Tem valor de mercado de 250 mil euros. Ele nasceu em Campinas, pé direito como o preferencial. E está no time profissional da Ponte Preta desde 1º de março de 2022. Contrato até 2 de dezembro de 2024, a última renovação dele foi feita no dia 17 de agosto de 2022. Ele tem poucas partidas pela Ponte Preta, inclusive. Jogou uma na Série B, 45 minutos, e jogou duas pela Copa do Brasil, 124 minutos, completando aí 169 minutos de participação em partidas oficiais. Portanto, aí está a informação, Felipe Amaral está na mira do Bahia e do Grupo City, jogador promissor com convocações para a seleção brasileira sub-20. E a outra informação saiu no futebol baiano, não é nem informação, é uma opinião que repercutiu na redação futebol baiano. Jorge Machado, torcedor do Bahia e colaborador do futebol baiano, traz uma opinião, até certo ponto, polêmico. E eu quero ler pelo menos uma parte dessa opinião dele, porque serve para discussão, na verdade. E o título é pesado, olha só. SAF, Bahia está sendo tratado como filho bastardo por Jorge Machado. Vamos ver a opinião desse torcedor. Ele começa falando o seguinte, não pretendo tirar proveito de mais uma atuação desastrosa do Bahia, porque sou contra o Bahia ou qualquer grande clube de massa ter um dono. Inclusive, já me pronunciei nesse espaço que SAF não passa de um socorro às administrações fracassadas. Concordo com o presidente do Fortaleza, que a maioria desses clubes desesperadamente viraram SAF para salvar-se de uma recuperação judicial. Apesar do Bahia, entre esses clubes que se tornaram SAF, estar financeiramente bem mais equilibrado, mas com nível de incompetência da diretoria, principalmente com o futebol, logo chegaríamos à situação desesperadora dos outros. E aí ele fala que lê habitualmente o site Futebol Baiano e discorda da opinião do José Antônio Reis. É mais um colaborador e diz o seguinte, eu peço a permissão dele de discordar frontalmente quando ele diz ter saudades de jogadores medianos como Ignácio e Luiz Otávio, já que minha expectativa com o Bahia, virando o SAF do grupo City, grupo de maior credibilidade no mundo do futebol, era ter Vitro Cuesta e Gustavo Gomes como zagueiros do Bahia. Apesar de concordar que o Nordeste, por ser uma região sofrida e discriminada como um todo, e no futebol não é diferente, seus torcedores e principalmente nossa imprensa, que tem a capacidade de influenciar pessoas, temos muita humildade nas expectativas e desejos, além do nosso presidente conduzir muito mal essa transição, corroborando com esse excesso de humildade ao dizer que torcedores do Bahia não deveriam criar muitas expectativas no primeiro ano de SAF. Penso que um presidente hábil deveria garantir que com toda essa expertise de sucesso do grupo City pelo mundo no futebol, de imediato jamais iremos entrar numa competição para passar vergonha, e temos certeza que um pouco mais para frente, o Bahia passará a disputar títulos nacionais, apesar de não criar grandes expectativas no primeiro momento, ele transfere responsabilidade ao grupo City em colocar o Bahia em uma posição de destaque. Se essa SAF do City fosse com algum grande time do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, a exigência dos seus torcedores e principalmente da imprensa, não tenho dúvidas que seria do mesmo nível do Manchester City, já que disputamos o campeonato mais difícil do mundo. A goleada humilhante que sofremos do esporte e a derrota para o Fortaleza, além da eliminação precoce na Copa do Nordeste, o grupo sofreria críticas absurdas sobre sua credibilidade, e tenho certeza que a resposta seria imediata, com contratações com mais qualidade para competição com grau de dificuldade jamais vivido pelo grupo. Tô pulando umas partes aqui, tá? Aí tem uma parte que ele fala o seguinte, um questionamento que jamais foi feito pela nossa imprensa, o grupo City, através do seu diretor de futebol, é que todos esses jogadores que estão no Bahia não seriam titulares do grupo City e nem reservas. Enquanto fazemos festa pelo grupo City ter gasto mais de 70 milhões com apostas e jogadores reservas sem grande destaque no futebol brasileiro, como Iago Felipe, reserva do Fluminense, Marcos Felipe, reserva do Fluminense, Cicinho, ex-jogador em atividade que estava na Bulgária, Raul Gustavo, reserva do Corinthians, Tassiano, reserva do Grêmio, Ademir, reserva do América Mineiro. Todos esses jogadores jamais seriam contratados se não houvesse a SAF. Para termos uma ideia, o Manchester City, que já tem jogadores de qualidade em 2019, com a chegada de Rodri, João Cancelo, Angelino, Pedro Porro, Zach Steffen e Riotaro Mechino, gastou 1 bilhão de euros para a montagem do elenco. Ou seja, não podemos aceitar migalhas ou fazer festas com muito pouco ou seremos humilhados neste campeonato. O Esporte Clube Bahia está sendo tratado como um filho bastardo ou degenerado que pode manchar negativamente a reputação toda do grupo. Falou aí o torcedor do Bahia, Jorge Machado e colaborador do futebol baiano. Achei interessante essa manifestação de Jorge Machado e vou fazer algumas considerações aqui. Eu acho que é um começo de um caminho, é o começo de um trabalho. Não dá para tirar conclusões. Apesar de que, obviamente, a situação na Copa do Nordeste reflete e muito, as goleadas sofridas para Fortaleza e Esporte também refletem muito. A primeira derrota contra o Bragantino, jogando da forma como jogou, também reflete e muito. Mas vamos esperar mais um pouco. É o começo de uma trajetória. O Bahia foi campeão baiano após alguns anos sem saber o que era título baiano. Tem o lado bom da coisa também. Está vivo na Copa do Brasil. E tem todo um campeonato brasileiro que recém começou. É apenas a primeira rodada. Então tem que esperar pelo menos mais um pouco para ver como será os próximos jogos do Bahia neste que é considerado o campeonato mais difícil do planeta. E aí sim poderemos tirar algumas conclusões mais concretas. Está aí um tema para discussão, para reflexão, para opiniões. Fique à vontade. Deixe nos seus comentários o que você acha de tudo isso. Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. e fique com Deus.